Na verdade eu não vou cair ali, eu vou cair aqui, os metais. É, eu vou cair ali. Os metais? É. Tá, e aí a gente tem que fazer uma rotação cross. Pra mim é melhor cair aqui atrás, gente. Onde fica a bandeira? Na verdade não. Eu acho que eu dropei um pouquinho errado, tá ligado, mano? Eu também, acho que eu dropei um pouquinho errado, mano. É por causa que eu te mandei aquele site de Gold Drop, você viu? Não. Depois vê, você entra lá e dá fim. Só que tem que ser na partida, porque tem que saber a rotação do ônibus. Ah, eu não vou ficar atirando oito. Peguei vassoura. Ai, velho, o cara já tá pegando onde eu queria. Peguei doze. Também não posso reforçar uma olhada. Peguei espaço. Boa. O cara tá vindo. Ué, ele tá aí pra você? Sem. Ele fugiu de quarenta e nove. Ai, o pneu último tiro. Ele tá um de vida, mano. Ele tava full life, velho. Ele tava full life. Boa, 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 boa. Builda, builda, builda. O pneu último tiro, eu tremi. Ai, boa. Fiz aí. Concerte. GG. É que essa doze é muito ruim, a mira dela fica abrindo. Tem um outro cara chegando. Que bom que a gente não puxei janelas. Ah, meu Deus do céu. O cara é o melhor. Meu Deus do céu. O cara é o melhor. O melhor. O melhor. O melhor dos piores. Vem aqui pra trás. Deixa eu ver se... Eu tenho vantagem. Relaxa. Eu me rilo aqui um pouquinho. Tem. E... Tem cara aqui. Foi você que destruiu esse container. Estourei. Não, né? Não, onde eu pensei que... Ah, tem um. Tem um aqui em cima. Vou tentar ir pra você. Ele tá aí em cima tentando aqui. Ele tá segurando a parede aqui. Vai lá pra trás. Taca doze na mão. Ai, você mata, você mata. Boa. Fecha a baguça rápido. Era melhor ter fechado de hard. Só que eu vim rushando de madeira. A gente tem que ficar mais juntos. Parei muito. Aí não dá pra continuar andando separado. Tá ligado? Parece que eu não tenho... Nessa hora do jogo. Muito bom. O cara é lá já. É, eu tô ligado. Nossa, eu tomei todo desistido. Ele tá correndo muito rápido, né? Sei se não acompanha. Eu vou lá nele. Não sei. Não consegui ir lá nele. É por isso que... Mano. Não consigo encontrar o ultimo no alvo assim de Rotate no começo da partida. Caiu em cima. Ah, bot chato. 22, 64. Tá morto. É bot. Mano. 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 Aqui embaixo. Aqui embaixo. Caraca. Matei. Mata. Mata. Deixa eu voltar pro cara aqui. Mata aí o bot. Mata aí o bot. Mata aí o bot. E pega a card. Tá indo. Vou matar um bot aqui. Para, para. Essa tá boa pra postar também. Uhum. Mata aí o bot. E pega a card. Valeu. Dividi aqui, único. Fecha a... Vamos agora rodar pra onde? Aqui ó. Ih o cara chegando. Ali, ali. Oxi. É um trio é? 77, 84. Talvez a gente puxa a squad. O cara está ali em cima na árvore. O cara tá droppando aqui. Mamãe, os caras só droppam em ave. Estou vendo. Os dados ficam muito parados. Mano, estourei os dois. Um divida os dois. Um divida os dois. Um divida a branca também. Só a rústica. Vai, come ela. Vai, vai. Ai, velho. É sério isso? É sério isso? Sacanagem. Me rila rápido, rápido. Mano, está me travando. Estou errando. Fábio. Dá uns suquinhos aí, pô. Tem lá dentro. Lá lá dentro. Você morreu. Vai pra ver se nem... Eu estava levando dois suquinhos. Ih, tem cara aqui. Oh, dropp. O quê? Droppar suco? Bala de doze. E sabe o que a gente tem que fazer? Que eu acho que está tratando. É a gente te falar. Eu vou usar o negócio e você usa, tá ligado? Essa falta de comunicação acaba matando nossos jovens. O cara está marotando. Você tem... A gente tem que adiantar, aceito. O cara está aqui. Espera aí. O outro está aqui atrás. Nossa, ele precisa explorar, velho. Tem? Tem outro aqui comigo. Ai, velho. O cara é chato, mano. Sim. Cai aqui nas plantinhas. Cai aqui. Calma, calma. Não usa as plantinhas. Tem mais uma. Tem mais uma. E aí, velho. Aqui, ó. Tem cara? Sim. Ah, é um cara chato. Vou ir pra você. Meu Deus. Aqui embaixo. Acho que só ele sabe marotar, velho. Tá de quebradeira. Estourei um. Eu acho que é do... De lendo. Usei aqui pra juntar contigo. Ele tá morto lá. Não, morri. Não morri não. O cara está quebrando, velho. Tem uma feria. Matei. Matou. Tem... Tem match. Quase morri dentro de quebra. Deve ser que estava sem material. Não tem muito match, não. Cheguei. Tem madeira e pedra. Tem madeira e ferram. não tem nada tem nada não aqui cara se pegou só clica aí clica aí clica aí não eu não tenho material ai 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 não tem um material de nada já tem um boa caralho caralho calma calma é os caras chatos eu só fico spamando eu vou por aqui ah os caras lá da ilha você tem mais o Lurk ai? aqui embaixo boa tem Slurk ai? já tem Slurk não tá que cara a gente cura aqui só isso? o vassoura ou essa espada? eu vou por aqui o cara é vindo véi o cara é de todo lugar o cara é de todo lugar só não sei se eu vou por causa do meu material matei é muni é muni cuidado é muni eu estou aqui eu estou aqui matei eu vou pegar a queda dele cara chato véi não tem como mano cuidado 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 o cara só veio aqui pra dar Freakill o cara chato a gente já tá basicamente dentro da próxima safe é só a gente voltar la pra onde a gente tá me você tem que estar com ela na mão pra barulho pra r by 80 por hockey hair man Mano, eu não consigo editar, mano. Olha isso, velho. Fica travando. Mano, esse cara tá com medo. O cara tá com medo. Vem, vem, vem. É, deixei o cara, estourei. Amassei o cara, só que não tem muito delay. O cara tá aqui. O cara tá com medo. Ah, bem. Meu Deus, velho. Eu não consigo chegar nos caras, meu jogo fica travando, velho. Olha isso, mano. Eu vou desinstalar o Valorant na próxima. É rapidinho. Um segundo, velho. Ah, não, esse cara tá sendo massacrado aqui. Bora ficar aqui dentro mesmo, é só a gente puxar uma rotação assim, ó. Aí eu faço assim, eu vou pra aqui, aí eu puxo aqui, aí eu faço assim. E eu quase tomei uma snipada HS. Pronto, a gente fica aqui, ó, nessa box. Aí a gente volta lá pela rotação. Cuidado. Se liga, se liga, vem aqui, ó. Olha ali, o cara ali. Ah, ele tá vendo, ele tá vendo. O cara ali. O cara ali. Ué. Ué. Bora. Porra. Você vai querer rushar, olha a minha vida. Vamos, você não vai querer ir pra dentro da safe logo? A gente já tá dentro da safe. Não, da próxima. Mas, na próxima, ela vai fechar a safe, vai pegar ela lá, primeiro e depois a gente vai ficando. Bora. Vamos pegar a vassoura e ir pra lá? Esse cara tá tretando, não? Aqui, ó. Aí você coloca ela na... Você escolhe ela e clica o botão de achirar. Um. Ué, hun, não foi um fã, não. Mano, você escolhe ela aí no inventário. Clica o botão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000. E clica onde é que botão de atirar. Ah, tô ligado, é pra usar. É. Pra não entrar aqui embaixo, não? Tem um cara aí embaixo. e aí 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 ó meu Deus não velho dois console mano E aí